Dois operários morreram em acidentes de trabalho hoje em Curitiba. Um eletricista da Copel levou um choque durante um serviço no bairro Santa Felicidade. Em uma pedreira na região metropolitana, um homem caiu de uma altura de 5 metros depois de ser atingido por uma barra de ferro. O acidente com o funcionário da Copel aconteceu na tarde desta quinta-feira. Lauro Madalena Loesel, de 50 anos, trabalhava na manutenção da rede elétrica da Avenida Manuel Ribas. A rede estava ligada e ele levou um choque no pescoço. O operário caiu de uma altura de 10 metros. Um colega entrou em estado de choque ao ver o amigo sendo eletricitado e precisou ser atendido por socorristas. A Copel apura as causas do acidente. Provavelmente houve um toque de alguma parte dessa cabine que acabou ocasionando esse choque no funcionário. Em Piracuara, outro acidente de trabalho terminou em tragédia. Um operário que trabalhava em uma pedreira caiu de uma altura de 5 metros. Felino dos Santos, de 33 anos, foi atingido por uma barra de ferro e morreu na hora. Ele fazia a manutenção de uma trituradora e se desequilibrou ao cortar o metal. A Polícia Civil de Piracuara investiga o acidente. A técnica de segurança chegou no local. Na hora que falou para ele descer, ele desequilibrou e acabou vindo com estrutura e tudo para baixo. Atenção de segurança chegou no local.